Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um personagem controverso e marcante da história brasileira, Pedrinho Matador. Preparem-se para conhecer a trajetória desse personagem que despertou curiosidade e debate ao longo dos anos. Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, ganhou notoriedade como um dos mais famosos serial killers do Brasil. Nascido em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, em 1954, Pedrinho teve uma infância marcada por violência doméstica. Seu pai, um guarda noturno, era extremamente abusivo e violento, chegando a cegar sua mãe em um de seus ataques. Aos 13 anos, Pedrinho cometeu seu primeiro assassinato. Ele matou o vice-prefeito de sua cidade, alegando que o político havia demitido seu pai injustamente. Esse foi apenas o começo de uma série de crimes brutais que ele viria a cometer. Durante sua vida, Pedrinho Matador alega ter assassinado mais de 100 pessoas, a maioria delas criminosos que ele considerava merecedores de punição. Ele afirmava que sua missão era fazer justiça com as próprias mãos, eliminando assassinos, estupradores e outros criminosos violentos que escapavam do sistema judicial. Pedrinho tinha uma lista de nomes que marcava cada vítima que ele considerava como alvo. Sua história ganhou destaque na mídia brasileira e internacional. Ele foi preso e condenado a mais de 400 anos de prisão, mas devido às leis brasileiras que limitam o tempo máximo de cumprimento de pena, Pedrinho ficou preso por 40 anos, sendo solto em 2007. Após sua libertação, Pedrinho Matador se tornou uma figura polêmica. Ele concedeu entrevistas, escreveu um livro e fez palestras sobre sua vida e experiências no mundo do crime. Sua história suscitou debates sobre a eficácia do sistema penitenciário brasileiro e a questão da violência como resposta à violência. É importante ressaltar que a história de Pedrinho Matador é extremamente complexa e controversa. Seus atos são incoestionavelmente condenáveis e trazem à tona importantes questões sobre justiça, segurança pública e ressocialização. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre histórias marcantes e intrigantes, não deixe de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos próximos vídeos em que exploraremos outros personagens fascinantes da história. Espero que esse conteúdo seja útil para você. Se inscrever no canal e ativar as notificações, se inscrever no canal e ativar as notificações.